olha o tamanho essa é grande e pesada também galera hoje o mega super ultra o unboxing com muitas coisas que eu não faço ideia do que tem aqui dentro o pessoal da zapa entrou em contato aqui com o canal minha bike lifestyle dizendo que enviar algumas coisitas aqui para que a gente pudesse testar só não imaginava que eram tantas que bom quero agradecer a zapa pela confiança em mandar os itens para que a gente pudesse testar e trazer aquele review maneiro para vocês e também é cada um de vocês inscritos aqui no canal em tem certeza que a relevância que o canal vem tomando as proporções que nós temos tomado aqui é graças ao ajuda de vocês sem dúvida eu atribuo isso muito a vocês obrigado a vocês que nos acompanham então sempre por aqui sem muita enrolação o vídeo de hoje tá aí né é um unboxing vamos ver o que tem aqui dentro vamos ver se tem novidade vamos ver o que que veio aqui para gente testar e trazer aqui todas as impressões de forma bem honesta para vocês bora conferir tudo isso no vídeo de hoje olá pessoal moisés né não aqui sejam bem-vindo ao meu canal minha bike lifestyle e vamos ao nosso unboxing essa super caixa gigantona aqui deixa eu botar nessa posição não vamos demorar muito né vamos direto aqui ver o que que veio será que opa cara tá até em cima olha aqui em cima de coisa olha isso olha olha isso para vocês aqui eu não tô mentindo hein vamos ver uma por uma aqui vamos tirando isso aqui vai para cá caraca meu meu Deus que tanta coisa vamos vendo que a gente consegue ver aqui primeiro olha só cara manholas duas cara manholas Zefal vamos ver o que mais deixamos aqui não é sério aqui galera ó kit de reparo para tubeless esse vem os macarrões vem a chave de aplicação e vem aqui ó os kits para você colocar dentro da manopla que bacana que é os adaptadores você coloca o kitzinho fica guardado dentro da manopla e aí você não corre o risco de ficar sem né outro detalhe é que dentro dele aqui também ó ele vem uma faquinha uma espécie de estilete que aí a gente pode cortar o macarrão quantas vezes você coloca o macarrão fica aquela ponta para fora depois eu vou fazer um review completo disso aqui eu mostro estalando tudo mais vai ser muito bacana mas tá aqui um kit de reparo da Zefal olha isso o pedal pedal flat pelo jeito vamos ver que tipo de pedal que esse olha só um pedal Absolute Wild Flat pedal da Absolute Wild Flat esse pedal aqui pessoal é um pedal que acho que vai ter um vai gerar um bom conteúdo para vocês aqui tá porque esse pedal aquele ele é de plataforma como vocês podem ver e não tem clipe só que é uma plataforma diferenciada tá porque ela é maior é grande inclusive eu tenho visto muita gente abrindo mão de pedalar clipado com a sapatilha e o pedal clipe comum aquele que a gente está acostumado para usar um pedal como esse eu vou gostar de testar isso aqui para vocês legal não conheço ainda nunca utilizei tá aqui o par provavelmente vai ser um equipamento que eu vou testar na e-bike eu acho que ali vai puxar muito mais para gente testar esse tipo de equipamento então tá aqui dois pneuzões pneu 29 2.5 do jeito que eu gosto muito largão esse aqui é o Scorpion Race da Pirelli mas a Pirelli tem apresentado aí no mercado aí algumas opções muito interessantes realmente eu mesmo já falei de alguns modelos para vocês aqui no canal esse que é um pneu voltado por Enduro tá então é mais um produto que provavelmente vou testar lá na e-bike porque é onde realmente eu vou fazer esse tipo de trajeto e veio o par e lógico que eu gostei né esses que Deus aqui realmente me deixaram muito contente vamos lá vamos ver que que é isso selante para tubeless da finish line nunca usei essa marca de selante já usei os lubrificantes da finish line nunca usei o selante vou usar logicamente né ó instalar pneu novo vamos ter que usar o selante então vamos usar para testar que bacana galera ó veração reforçada com fibras de kevlar baixo peso baixa viscosidade látex natural de ação rápida durável e baixo odor cara vai ter material hein vamos ter muito material isso é bom isso é ótimo ótimo a gente tem bastante material e acredito que os outros produtos também são da mesma linha aqui nós temos um lubrificante do tipo seco da finish line importante também a gente saber as diferenças desse tipo de lubrificante o seco um e tudo mais inclusive acho que esse aqui deve ser o é ó tem um úmido e tem um seco beleza logicamente que vou testar os dois e nós vamos saber se eles são bons mesmo ou não tá aqui então os lubrificantes tem mais um produto aqui deixa eu ver o que que é isso revitalizador de pneus será que é o famoso pretinho olha só isso aqui galera tá aparecendo até acho que dá para abrir deixa eu ver isso aqui ó achei que ia ter um não tem cheiro nenhum mas é um uma espécie de um é com uma melequinha meio grudento aqui e acredito que isso aqui é para deixar o pneu pretinho bonitinho o revitalizador de pneus da algo é indicado para o uso exclusivo em pneus renova e hidrata dando brilho intenso e prolongando mesmo em contato com água algo pró revitalizador de pneus bacana então esse aqui foi um kit limpeza calma que ainda tem mais coisa que nós temos aqui uma tem duas caixas e eu não sei essa aqui vamos chamar de lado vamos ver essa aqui primeiro eu acho que é uma sapatilha meus amigos giro tá com cara de sapatilha né vocês o seu primeiro a ver eu não vou nem olhar só vou abrir direto para vocês e aí que tem que tem coisa boa coisa boa o que que é vocês não viram também né agora vou tirar o papel e agora é coisa boa me diz aí coisa boa coisa boa vamos lá vamos ver opa que legal parece um tênis vamos ver não meus amigos isso aqui não é exatamente um tênis agora eu entendi agora eu entendi o porquê desse pedal aqui e o porquê dessa sapatilha para pedalar que eu já vou te explicar aqui de fato eu nunca tive uma sapatilha como essa mas já falei algumas vezes para vocês desse tipo de calçado calçado que é um calçado específico para usar com pedal flat que ele tem um solado mais rígido então ele tem esse formato mais casual parece um tênis bonito demais que é aqui esse modelo aqui da giro deixa eu ver especificamente qual é o modelo aqui ele deve estar marcando na caixa sapatilha MTB giro let cinza tamanho 38 bom não tem clipe ó nem opção nem lugar para botar clipe totalmente flat e rígido muita gente me pergunta aqui no canal poxa eu queria um tênis bom porque eu realmente não quero usar a sapatilha não quero clipar eu quero só usar um tênis bom e aí é difícil hoje em dia você achar um tênis comum porque o tênis ele tem normalmente um solado que ele foi feito para ser confortavelmente macio por isso essa sapatilha aqui pode ser uma excelente opção em vamos deixar ela aqui de ladinho oooopá olha só vamos ver o que está escrito atrás ó olha aqui acho que é um capacete daquele full face vamos ver olha só isso aqui meus amigos meus queridos vamos tirar essa gracinha daqui de dentro vamos segurar vamos deixar aqui é um full face da bel já veio aqui nesse case aqui para carregar o que é bacana vamos abrir vamos tirar caraca mano vai dar é muito conteúdo que nós vamos conseguir produzir aqui para vocês vai dar para mostrar muita coisa muita coisa mesmo cara olha isso me disse isso aqui não parece o capacete do jaspion pelo que eu já vi aqui pessoal esse capacete aqui é um capacete voltado para o enduro para o dh também né então porque ele é full face é um capacete que você pode utilizar aí já em modalidades um pouco mais extremas como o próprio da o rio mas esse modelo a gente também pode usar ele no xc normal porque isso aqui ó sai toda essa estrutura tá de forma segura só não sei como é que faz ainda porque acabei de pegar na mão mas eu sei que sai deixa eu ver e já falo para vocês aqui deixa eu descobrir acho que deve ser por meio dessas travinhas travinhas aqui atrás então nós vamos opa soltou a trava aqui soltou a trava aqui tem que soltar a trava e depois dá uma puxadinha aqui ó ó pronto aí pelo menos a parte o soltou fácil ó galera a parte da queixeira sai inteira ó calma aí capacete sai inteira tem umas almofadinhas aqui dentro inclusive cara eu não vou falar muito dele agora porque eu quero fazer um review porque esse capacete que merece um super review tá é um capacete extremamente é versátil ao mesmo tempo e seguro e aqui fica a versão xc que você pode usar no xc no dia a dia normal aí do seu pedal fazer em duro fazer as trilhas fazer o seu treio ele possui tecnologia mips tem uma capacete bem completo não faço ideia de quanto que ele custa no momento é caro é barato não sei aliás eu não sei quanto custa nenhum desses produtos que eles mandaram aqui não faço ideia mas tudo isso a gente vai descobrindo aos poucos então esses foram os produtos que recebemos nessa misteriosa caixa enviada pela isapa e mais uma vez eu quero agradecer o pessoal da isapa pela confiança aqui no canal e fiquem tranquilos que muito em breve eu pretendo trazer um review de cada um desses produtos logicamente que a gente vai falar aquilo que for necessário falar sobre cada um deles então sim faremos um review bastante honesto naquele mesmo formato que sempre fazemos por aqui espero que vocês tenham gostado se gostaram não esquece de deixar um like se inscreva no canal até o próximo vídeo valeu tchau tchau